Pra que tentar fugir pra longe de mim? Pra que tentar seguir em outra direção? Pra que deletar meu nome da sua agenda? Se não consegue me tirar do seu coração? Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da sua vida, sei que você chorou Assim como eu chorei, porque ainda sofro Toda vez que ouço o seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra alfinir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra alfinir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Ou 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 Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da minha espetida, sei que você chorou Como eu chorei, sofri ainda tanto Toda gente que ouço, o seu novo amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Todo amor que eu digo, não dá pra pedir Com isso eu te peço, toma alguma chance Vem ficar presente, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Todo amor que eu digo, não dá pra pedir Com isso eu te peço, toma alguma chance Vem ficar presente, aqui perto de mim Vem ficar presente, aqui perto de mim Não, não vou negar, não vou negar Não, não vou negar, não vou negar Boa, chique-chique! Boa, chique-chique Bahia, minha Bahia, aqui é Nordeste, aqui é Rafael Original, valeu, meu povo!